Bom dia moçada, estou aqui mais uma vez com o meu irmão aqui Hoje a gente vai ver se termina de roçar um pedaço Para poder colocar fogo e deixar pronto Para a gente poder tombar e plantar os mantimentos, beleza? Eu vou mostrando para vocês aí Aí moçada, é o seguinte Tem esse pedaço aqui ainda Para a gente poder roçar Eu vou mostrar aqui para vocês É bem gravado, é bem completo Para vocês poderem ver todo o pedaço É um pedacinho ainda até bom Que está faltando para a gente terminar Vocês podem ver aí A gente começou aqui, exatamente aqui Como vocês podem ver Eu vou me aproximar aqui a câmera Vocês estão vendo Lá próximo Aqueles algodão bravo ali A gente foi até lá Aí tem o pedaço que eu vou pegar já já ali com o meu irmão E jogar duro para a gente poder terminar hoje E também a gente já roçamos toda essa parte Vocês podem ver também Que tem bastante coivara e queimada Que a gente pôs fogo Que a gente vai pegar já ali com o meu irmão E aí 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 Tchau, tchau. Agora galera, a gente está aí Dando uma juntada Nos ciscos Para depois a gente Rastelar E começar a colocar fogo Para poder deixar A roça pronta Para poder tombar E plantar Os mantimentos Bom galera, eu vou começar A colocar fogo E o meu irmão vai finalizar O fogo já pegou E ele já vai crescendo Pronto galera Agora é só Esperar aí Queimar Bom galera Acho que daqui Dá para vocês Ter aí Uma noção Do tamanho aí Do pedaço Que a gente Que a gente fez O fogo já está acabando aí De queimar Agora é só a gente Aguardar um pouco E finalizar E ir para casa Agora é exatamente 13 horas e 20 minutos Da tarde E a gente começou aí 8h35 da manhã E finalizamos E finalizamos agora Jogamos duro aí Para poder Deixar a terra Pronta Para quando Vim a chuva Tombar A gente Plantar E com fé em Deus Colher Beleza? Um abraço aí Para todos vocês Tá bom? Fica com Deus Deixa o like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Fica com Deus